E nem soa quando a gente faz amor Você é só lá com a mão e sozinha Na hora que o seu cargo diz que já comeu Com o verão velho ao verde Escolando e nada bom E sabe só só você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em um 32 cantou comigo